Uma área que provém em sites estratégicos e soluções analíticas. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Salustiano e a todos que estão participando, porque é uma mesa de peso, hoje a gente vai conversar de um assunto que eu gosto muito, particularmente que é o Social TV, e eu gosto muito por dois motivos. O primeiro deles é que eu venho trabalhando com Social TV, análise de Social TV dentro do IBEP, nos últimos dois anos de forma massiva. Então, o IBEP tem acompanhado muito de perto essas mudanças no comportamento, essas mudanças em como as pessoas consomem os meios. Então, isso me fez gostar muito do assunto. E o segundo motivo é que eu sou um objeto estudado também, eu sou o tipo de pessoa que comenta em redes sociais o que estou assistindo, sou o tipo de pessoa que sou influenciado pelo que os outros estão falando a respeito da programação. Então, o que a gente vai passar aqui hoje, primeiramente, são algumas reflexões no que tem em Social TV, e depois a gente vai falar um pouco dos insights que a gente encontrou nesses dois anos de estudo. Antes de mais nada, a gente precisa falar de conexão. O Social TV tem como essência conexão, né? A gente tem, não só falando de conexão de internet, mas a gente está numa era de conexão. Conexão de pessoas, conexão de meios, conexão de ideias, conexão de informações. E quando a gente pensa em informação, a gente vê que ela realmente é a essência da conexão. Tem uma frase bastante interessante que diz que a informação, ao contrário do capital financeiro, ela é uma equação de soma infinita, não é uma equação de soma zero. O capital financeiro, quanto mais eu tenho, mais alguém perde. A informação, não. O conhecimento, não. Quanto mais eu ganho, mais vocês podem ganhar também. Está todo mundo ganhando. É uma coisa exponencial, é uma coisa infinita. E falando em infinito, a gente percebe que o infinito, nessa era da conexão, ele ganhou novas dimensões. Para vocês terem uma ideia, um exabyte foi consumido, foi trafegado na internet no ano de 2001. No ano de 2004, esse volume de um exabyte passou a ser consumido em um mês. No ano de 2007, passou a ser consumido em uma semana. E no ano de 2013, ele já estava sendo consumido em apenas um dia. Então, para vocês terem uma ideia do volume dessa informação, dessa quantidade de informação que está acontecendo. Isso rompe fronteiras espaciais, isso diminui nossa dimensão do tempo. Então, é bastante importante estar de olho. E isso acontece, principalmente, pelas mudanças que vêm ocorrendo na internet no mundo. Pelo crescimento da internet. Então, a gente não está falando só da abrangência, do qual a internet é grande. A gente está falando do potencial. Hoje, a gente está falando de 105 milhões de pessoas que têm acesso à internet no Brasil. Se a gente adaptar esse número nosso aqui, o número do IBOP, dentro desse cenário global, a gente já estaria na frente do Japão em número de pessoas que têm acesso à internet. Então, 105 milhões de pessoas, a gente tem 200 milhões no Brasil. Olha o espaço que a gente tem para trabalhar. A gente tem um potencial muito grande para explorar ainda. E é claro, e acaba acontecendo mesmo, é claro que o consumo dos meios também muda com o passar do tempo. Dentro dessa nova era, o consumo dos meios ganha uma nova forma. O que antes era consumido de forma totalmente linear, passou a ser consumido de forma totalmente fragmentada, disruptiva. Então, a gente tem novos comportamentos. Os novos fenômenos não são apenas do Social TV. A gente tem para as pessoas imediatistas e impacientes, por exemplo, o fenômeno do binge-watching, que é aquela forma de assistir que todo mundo aqui deve conhecer bem, que é você consumir um conteúdo compulsivamente, se assiste um seriado num final de semana, que você teria que esperar oito meses a uns anos. Então, isso é bastante interessante. Para os apressados, a gente tem a possibilidade hoje em dia de gravar uma programação para poder assistir mais tarde. Hoje é uma coisa muito de escolha mesmo. Você está apressado para sair de casa, não quer esperar o seu programa no sábado, você grava e assiste no domingo. Isso para os apressados é muito interessante, é um novo fenômeno. E para os dispersivos também, a gente tem esse novo fenômeno dos dispersivos, que é essa complementaridade. Então, eu aposto que no momento que eu estou falando agora, está todo mundo mexendo no... Todo mundo não, mas tem boa parte de pessoas mexendo no Twitter, procurando alguma coisa em outras redes sociais, compartilhando alguma coisa, buscando outro tipo de informação, e um pouco que competindo, a gente pode pensar, compete a minha atenção aqui, porém tem uma complementaridade de informação. Isso é bastante importante. E esse cenário que a gente tem visto, ele é muito favorável à simultaneidade. Então, a gente vê, tem uma pesquisa que diz que 55%, uma pesquisa do próprio BOP, que diz que habitualmente as pessoas consomem um ou mais meios simultaneamente. Então, e a gente já não está falando mais, como o Eliane falou, como o Carlos falou, a gente já não está preocupado mais, o que é a primeira, a segunda, a terceira tela, o que é a multitela. A gente está tentando compreender e está vendo que o consumidor está buscando a tela conveniente, que é o best possible screen, a melhor tela para se consumir aquilo. Não interessa se vai ser na TV, se vai ser no tablet, se vai ser no celular. É algo que ele vai sempre buscar consumir, de acordo com a conveniência, com o que o melhor lhe convém. E é por isso mesmo que é muito importante para a gente do IBEP estudar o fenômeno do social TV. Então, eu estou mostrando alguns dados que a própria Eliane mostrou aqui. A gente fez uma pesquisa em 2012, mostrando que 41% das pessoas que assistem TV usam a internet do lar. Desses 41%, 43% assistem TV e usam a internet simultaneamente. E 29% dessas pessoas que assistem TV e internet simultaneamente faz comentários sobre o que estão assistindo. E é importante até frisar que a gente já está fazendo uma outra pesquisa, já está em campo, a gente vai replicar essa pesquisa do social TV e vai ter alguns dados novos em breve, e creio que até o começo de maço a gente já tem alguns dados novos para o mercado. Então, a partir desse estudo, desse primeiro estudo feito em 2012, a gente elaborou um processo colaborativo para entender um pouco melhor não só o comportamento, mas olhar o dado, principalmente os dados de Twitter, que é a ferramenta mais apropriada para esse tipo de comportamento. A gente olhou mais de perto junto com três parceiros e a gente verificou alguns insights bem interessantes sobre o social TV. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho. O primeiro deles foi a combinação sim, correlação talvez, ou seja, nossos estudos, até o momento, lá no Ibope, a gente não encontrou nenhum tipo de correlação linear entre redes sociais, entre mensagens de redes sociais e a audiência televisiva. É claro que a gente sabe que existe uma relação, mas não tem aquela relação direta que muitos buscam, que é uma mensagem vale um ponto de audiência, ou 100 vale dois pontos de audiência. Não, essa correlação linear, ela não aconteceu por enquanto. Claro que isso pode mudar de acordo com o cenário. A gente está trabalhando em um ambiente totalmente orgânico das redes sociais. E a combinação sim. A gente entendeu que é bastante interessante que já há exemplos no mercado de agências e empresas que utilizam algumas métricas de uma combinação entre os dados do Twitter e os dados do Ibope. Então, ele já ajuda bastante no planejamento das pessoas, principalmente no planejamento de mídia. O segundo insight bastante interessante que a gente achou é em relação a esses dois elementos da expectativa e da empolgação. Então, a gente viu que o número de mensagens sobre um programa específico, de uma forma geral, na verdade, ele tende a ser maior no começo e no decorrer do programa, esse número de mensagens cai, ao passo que o número da audiência aumenta. Então, essa expectativa e empolgação no começo da programação, são dois elementos bastante importantes. Que realmente movem, criam buzz e fazem as pessoas gerarem comentários e gerarem essa integração e essa conexão. O terceiro deles, e que eu achei bastante interessante, particularmente, para compartilhar aqui, é que o engajamento online, ele começa no offline. Então, a gente está entendendo aqui que quanto mais envolvido o telespectador está com o conteúdo, mais propenso a comentar ele está. Então, não se trata apenas da quantidade de pessoas assistindo aquele tipo de informação. Se trata também do quão envolvido ele está com esse conteúdo, do tempo que ele assiste. Aqui a gente tem alguns dados. Inclusive, noção é que o tempo que o telespectador dedica assistindo a um programa específico, ele tende a ter mais influência nas mídias sociais do que a quantidade de pessoas assistindo a esse programa. Então, só para vocês terem uma noção, a gente viu que em 53%, só para entender um pouco como foi feito esse estudo, a gente analisou quatro programas de diferentes emissoras durante 60 dias, pegou os principais picos de mensagens desses programas, e a gente viu que em 53% desses picos, apenas na metade deles, a audiência desse programa estava acima da média. Quando a gente analisa, sob o ponto de vista da fidelidade, que é o índice que mostra e que sugere o tempo que a pessoa passou assistindo a esse determinado programa, a gente vê que em 67% dos picos, essa fidelidade estava acima da média. Ou seja, as pessoas estavam mais envolvidas com esse programa. E quando a gente parte para os jovens, quando a gente analisa mais de perto os jovens, a gente vê que isso tem muito mais força. 80% dos picos de mensagens tinham público de 4 a 17 anos acima da média. Então, isso corrobora com o estudo que a gente fez, mostrando que o jovem, sim, ele tem uma maior afinidade com esse tipo de e-mail, ele já está adotando mais cedo esse comportamento. Bom, e falando em tempo aqui, eu sei que o meu já está acabando, eu só queria mostrar um vídeo para vocês, rapidinho, sobre isso que a gente acabou de falar. Deixa eu ver se a gente vai conseguir dar um play aqui. Opa, calma, acho que eu vou precisar do nosso amigo técnico, cadê o nosso técnico? Desculpa, viu, você está... Ah, será que não vai abrir nesse? Rapidinho. Para dar o... Para dar o... Para dar o... Beleza. Música Música Bom, isso aí, só para vocês entenderem um pouquinho, isso daí resume basicamente o entendimento que a gente está tendo e o acompanhamento que o Ibope tem tido sobre esse assunto deixa eu ver aqui se eu consigo agora voltar para o Música 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 Bom, então depois desse vídeo aqui, mostrando um pouquinho de como Ibope está encarando isso, eu acho que é o fim da apresentação, ela não foi Ah, deixa eu ver aqui Bom, é isso gente muito obrigado, desculpa aí pelo problema tópico Música 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 Boa tarde Boa tarde Meu nome é Hervé Eu trabalho para Apple Meu trabalho é de conectar o computador a cada vez que uma pessoa quer fazer uma apresentação Mas eu sei falar de outras coisas também Meu nome é verdadeiramente Hervé Na verdade trabalho para uma empresa que se chama Nant Mobile O Salustiano me introduziu como da empresa TVTAC Era verdade, só que se juntamos um grupo maior que se chama Nant Mobile Então vou falar agora sobre esse nome Temos uma plataforma de segunda tela que permite aos nossos parceiros e clientes criar experiências de segunda tela nos aplicativos mobile Então uma pequena camada que a gente coloca no aplicativo do parceiro e que permite em poucas palavras apontar para a tela Detectamos imediatamente o que a pessoa está assistindo E a partir desse ponto pode iniciar a interação que é totalmente dependente do que o cliente quer oferecer Pode ser um conteúdo adicional falar nas redes sociais Qualquer coisa possível é imaginável A Nant Mobile foi criada pelo Dr. Chirurgião Patrick Sunchion baseado em Los Angeles que é um médico revolucionário já revolucionou uma vez o câncer criando uma fórmula de remédio que funciona muito bem Ele decidiu também entrar na área do entretenimento criando a Nant Mobile que tem como objetivo a visão dele é por que se limitar a navegar na web quando a gente pode navegar no mundo físico como no nosso aparelho mobile apontando para qualquer coisa que a gente tenha ao nosso redor que seja uma tela de TV um pôster um objeto numa loja qualquer objeto deveria permitir engajar uma experiência digital no mobile É um pouco a visão dele eu vou falar especificamente sobre a TV porque é o assunto do dia Então a gente tem uma plataforma mundial hoje temos uma cobertura de canais de TV aumentando cada mês a gente já tem mais de 100 canais nos Estados Unidos 200 no mundo inclusive no Brasil inclusive a banda se quer testar mais tarde vou até explicar como fazer e assim permite a gente captar todos os dados em tempo real de todas as emissoras e permitir aos seus parceiros oferecer interatividade acima disso Agora vou falar principalmente de cases que fizemos com parceiros esse slide não está errado a Paddy Power é uma empresa inglesa a número 1 de apostas na Inglaterra vocês devem saber que na Inglaterra as pessoas apostam em qualquer coisa imaginável claro os esportes o futebol a Fórmula 1 mas também o nome do bebê real que vai nascer qualquer coisa é um assunto para apostar a Paddy Power é uma empresa que oferece isso há muito tempo eles decidem experimentar criando um aplicativo de apostas que permite usando nossa tecnologia apontar para o jogo de futebol foi feito com a primeira liga inglesa durante toda uma temporada e nossa tecnologia detectava qual era o jogo que está passando na TV o momento do jogo e a pessoa podia diretamente apostar dentro do aplicativo acho que as apostas serão de 5 pounds o resultado foi muito interessante primeiro a divulgação do aplicativo foi feita só com um post no blog deles mesmo assim o aplicativo chegou no número 2 de top aplicativos no App Store inglês a frequência dos usuários usando ele foi muito alta no final da temporada chegou a ter entre 15 e 20% das apostas feitas todas as apostas da Paddy Power feitas através do aplicativo detectando a tela fora dessas experiências a gente se aproximou de uma empresa francesa que se chama PMU é uma empresa do estado do governo francês que é o número 1 na França número 1 na Europa acho o número 2 no mundo das apostas até hoje quem quis apostar tinha que ir nas lojas deles poder apostar em cavalos qualquer esporte e também ver o acontecimento do esporte que eles estavam apostando e da mesma forma que a Paddy Power eles decidiram criar um aplicativo para facilitar a vida do consumidor permitir ele apostar de casa então eles tem um aplicativo que foi lançado há pouco tempo foi em outubro novembro do ano passado você pode apontar para qualquer esporte ao vivo em qualquer canal de TV na França e você vai ter uma série de apostas contextuais dependendo do que você está assistindo pode ser tênis fórmula 1 futebol rugby qualquer esporte você tem as apostas contextuais ao jogo que você está assistindo e isso é realmente um bom case de sucesso porque quando a gente já está pegando o retorno dos primeiros usuários eles estão muito satisfeitos porque o retorno na segunda tela tem um grande valor é uma oportunidade de aposta é realmente algo que permite eles engajar mais profundamente no fato de assistir TV então isso é uma coisa muito importante não basta criar um aplicativo em segunda tela para fazer um check-in ou para postar no facebook assistindo isso ou isso ou para ver uma guia de programa porque obviamente o usuário usa isso uma vez duas vezes três vezes e depois cansa um pouco disso um outro cliente interessante é a operadora triple play orange que criou um aplicativo que se chama TV Check eles fizeram mais ou menos o forscore da TV assim como existem nos Estados Unidos vários eles lançaram ali na França inicialmente seis meses depois na Inglaterra agora a gente está trabalhando para lançar a China nesse primeiro semestre é realmente um aplicativo que permite deixar o fato de assistir a TV mais interativo mais engraçado quando a pessoa aponta para a TV e detecta o conteúdo tem quizzes eles tem toda uma equipe de conteúdo que cria quizzes acima da programação e assim o objetivo é realmente deixar a TV mais divertida eles não garantem transformar um programa ruim em um programa bom mas pelo menos as pessoas podem se divertir um pouco mais um pequeno vídeo do aplicativo para vocês verem TV Check is the must-have app for teleaddicts watch your favorite programs with friends tweet comment play live quizzes and win prizes want to chat about your favorite program check in with TV Check and find out which of your friends are watching too TV Check can instantly recognize any program broadcast on free view channels to check in simply touch the check in button and point your phone's camera at the TV screen read the comments and tweets of other teleaddicts watching the same programs as you TV Check makes it easy for you to join in the conversation by automatically giving you the program hashtag TV Check is about sharing your love of TV and having fun with friends and family you can play live quizzes compete to be top dog earn rewards and win great prizes TV Check is a social media app designed specifically to enhance your TV viewing TV Check share the moment share the fun TV Check What's interesting with this app is that they are capturing a volume of data very interesting and very instructive for example in France a detection works on 25 open channels nationals and we already know that 4 channels represent 60% of the interactions of users what gives you an idea of the audience of the audience E, por exemplo, também os assuntos mais interativos são os programas de reality show, os esportes e as séries que todo mundo conhece. O interessante é que eles criaram realmente um ecossistema ao redor do aplicativo, até no mundo físico. Inclusive, eles criaram um TV Check Awards, que cada ano eles vão elegir o animador mais comentado no aplicativo, o programa que tem mais check-ins, etc. E tem um awards e uma festa. Nunca foi, mas parece que é bem legal. Eles fazem alguns eventos pontuais também, que permitem realmente criar uma sinergia entre o mundo digital e a TV. Porque, para o campeonato de futebol Euro 2012, você tinha como entrar no site, o hot site deles que foi feito para o evento, fazer um prognóstico. Eu acho que no jogo dessa noite quem vai ganhar é o Chelsea. E, para validar seu voto, você tinha que assistir o jogo na frente da TV e validar com a detecção. Aí tinha um ranking de quem acertava mais os pronósticos ao longo do campeonato. Isso era uma coisa interessante, porque realmente fecha o loop do digital e da TV. Isso é um outro operador na França, que na verdade faz parte do grupo Orange, mas que está focado nos jovens, nos teenagers ou nos adolescentes. É um TV Guide Social. O interessante é que é mais ou menos a mesma coisa que o TV Check que a gente viu antes, só que nessa, a gente tem uma taxa de utilização e de detecção muito alta, 90%. Por quê? Porque são só jovens que já tem essas três mãos com dez dedos em cada uma deles, para mexer em tudo no mesmo tempo. A gente falou bastante de programação linear de TV. Fizemos também alguns cases com um comercial de TV. Isso é até um case que eu gosto particularmente porque foi o nosso primeiro case comercial. Foi com uma marca da Pepsi na Inglaterra, a Walker's, que é uma marca de batata chips. Eles fizeram, eles lançaram um novo sabor de batata chips e criaram um comercial de TV, no qual eles não falavam qual era esse sabor. E as pessoas tinham que baixar o aplicativo que foi feito para a campanha, esperar o comercial para tentar detectar o comercial e tentar adivinhar qual seria esse sabor. Bacon, cebola, tinha várias opções para selecionar. Quem acertava na seleção, entrava no sorteio para ganhar 50 mil pounds, que foi uma coisa bem interessante. Vou acelerar porque o Celustiano está bravo comigo. A gente tem várias ferramentas para agilizar a criação de conteúdo e a criação de interatividade acima da TV. Em alguns cliques você vai programando o seu conteúdo. Quis falar um pouco do esporte, porque a gente acredita muito nas funções da segunda tela para o esporte mesmo, para o futebol, porque é uma coisa realmente onde tem emoção, onde as pessoas querem se juntar a uma torcida, compartilhar, fazer prognósticos. Quando o gol acontecer, celebrar com seus amigos, eles podem estar na sala ou não. Isso é uma timeline do que pode ser um jogo de futebol com uma interatividade ao longo do tempo. A gente está lançando um novo produto, o meu último slide, que se chama ID Spot. O objetivo desse produto é detectar automaticamente todos os comerciais que passam na TV para fazer um reaproveitamento deles no mundo digital. Então, por exemplo, começa agora na banda comercial da Fiat. Nosso sistema é capaz de detectá-lo em um segundo e mandar, por exemplo, um post no Facebook da Fiat. Então, isso permite criar uma sinergia também, sabendo que as pessoas estão na frente da TV, estão assistindo TV, elas não têm necessariamente o aplicativo da banda, o aplicativo de outras pessoas, elas estão no Facebook. Com isso, a marca consegue atingir essa pessoa também e valorizar o comercial dela. Bom, isso são nossos produtos, vou acabar aqui. Para terminar, só um comentário. Eu acredito que o mais importante, a gente vai falar disso, imagina quando a gente vai conversar, mas o mais importante nesse momento aqui no Brasil será experimentar. O que falta um pouco são as pessoas que querem experimentar, tentar e aprender dessas experiências. Obrigado. 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 O Rodrigo, que é da Era Transmídia, que é da área de Inovação da Globo, vai se juntar a gente também. Quer dizer, se juntou a gente também. Agora, o Fábio, depois você e o Carlos vai nos deixar um pouco antes, né Carlos? Porque você tem que pegar um avião lá. Não é porque você está tranquilo, porque todo mundo, sem exceção até agora, falou no Twitter não, né? você vê como vocês são importantes nesse todo mundo falou no Twitter aqui não teve uma pessoa que não falou, mas é por isso você vai sair não pessoal, eu vou pedir perdão pela deselegância de deixá-los aqui no meio do debate mas eu vou deixar uma vou fazer uma brincadeira que é o a gente vai passar a sacolinha de forma reversa tem bótons e adesivos aqui do Twitter, eu vou deixar com o Saluxiano, acho que é o término vocês fiquem à vontade pra poder pegar uma lembrancinha do Twitter pra vocês ok, obrigado obrigado ih caramba é, Fábio, por favor Oi, boa tarde a todos, meu nome é Fábio queria agradecer ao Saluxiano a presença dos amigos aqui tendo em vista que nós estamos um pouquinho apertado na mesa, eu nem sabia que tinha que fazer uma apresentação institucional o objetivo daqui era um bate-papo pra gente trocar ideias eu vou tentar resumir a minha opinião e dividir com vocês um pouquinho da minha experiência com relação ao consumo de televisão na primeira e na segunda tela eu vou abrir o que eu vou falar com relação a minha empresa que é o controle da concorrência ele audita publicidade tudo que é veiculado na televisão e a gente foi o responsável por trazer uma nova empresa que vai medir a audiência de televisão em São Paulo e no Brasil em 15 praças que é a Alemã GFK todo mundo aqui deve ser apaixonado por televisão todo mundo vai assistir o último capítulo da novela hoje todo mundo vai ver o futebol domingo todo mundo vai ver o neto debatendo na segunda-feira o que a gente não pode esquecer quem paga a conta de tudo isso quem paga a conta são os anunciantes à medida que a gente vê um novo ecossistema de consumo de televisão e as pessoas a audiência estão digitando no momento em que elas estão assistindo a pergunta óbvia é será que elas estão mesmo prestando atenção no que elas estão assistindo ou elas passam a ficar dispersas será que o anunciante que é a fonte pagadora dos bons conteúdos ficaram satisfeitos com essa dispersão será que o comercial deles vai ser mais lembrado ou menos lembrado à medida que as pessoas estão digitando estão tweetando estão no facebook no mesmo tempo que estão assistindo televisão paralelo a isso a gente como o Thiago falou não existe nenhuma comprovação que conforme a gente conclui mais tweets mais facebook mais comentários de um conteúdo ao vivo que a audiência será maior a gente lembra de resultados de muitos tweets em programas da MTV o vídeo musical world ou inúmeros conteúdos em que a audiência era marginal então de fato há que se concordar que não existe nenhuma comprovação em que o maior número de pessoas tweetando vai resultar numa audiência maior é claro que pode haver uma sinergia é claro que pode haver uma excitação no começo do programa é claro que pode haver pessoas querendo dar a sua opinião eu considero as redes sociais a varanda da nossa casa de antigamente quando saiu um gol você ia para a varanda xingar o vizinho hoje você vai para o twitter xingar quem é os seus amigos xingar os seus colegas e tal eu chamo as redes sociais que é o next generation da varanda eu queria dividir com vocês que a gente vive um momento de mudança a gente começa assistindo um conteúdo na grande tela na tela que reúne a família que reúne os amigos que reúne os irmãos a gente pode continuar assistindo esse conteúdo no celular passando pelo tablet terminando no carro e voltando para a grande tela fato é que o brasileiro adora a televisão fato é que a televisão é um entretenimento barato é um entretenimento com segurança porque infelizmente a gente tem o problema da segurança não dá para deixar os filhos não dá para a gente sair ou seja dentro de casa a gente teoricamente está seguro e a televisão congrega a televisão agrega e eu entendo que isso é o brasileiro nunca vai perder isso então quando a gente vê o roadshow dizendo que a televisão vai se perder que a televisão vai desaparecer que o consumo de conteúdo vai passar para a tablet a televisão é e sempre será a rainha das mídias a televisão terá vida longa certo o último capítulo da novela será assistido na sala principal da sua casa o jogo de futebol será assistido com seus amigos e a televisão reinará absoluta o que mais que eu gostaria de dividir com vocês acho que basicamente o meu recado era esse eu não vou estar todo mundo cansado sexta-feira eu estou à disposição de vocês para qualquer pergunta para debater o que vocês quiserem a nossa previsão para o próximo ano nós vamos medir audiência em 15 cidades do Brasil nós vamos ter um painel de domicílios de 6 mil lares medidos nós vamos ter quase 40 mil meters espalhados pelo Brasil nós vamos ter um novo ecossistema nós vamos ter uma democratização da informação índice de audiência deixa de ser um número puro um número frio um número congelado o índice de audiência vai ser cruzado com números decorrentes de redes sociais e a gente está a gente do controle da concorrência está muito animado com o próximo ano de 2014 principalmente com o 2015 com o novo ecossistema de medição valeu Rodrigo eu queria lembrar uma frase que saiu do presidente da rede Globo no final do ano essa frase repercutiu na imprensa eu achei bem interessante ele em um jantar para anunciantes do mercado e funcionários falou que não existe mais dois mundos só existe um que é o digital e aí é bacana a gente ver essa visão vindo da empresa que é líder no mercado de televisão sobre essa sensibilidade de que a gente não está falando de mundos distintos mas de mundos que se complementam de alguma forma e que estão cada dia cada dia mais claro esse caminho Rodrigo boa tarde a todos quase já boa noite eu vou falar um pouquinho o que transmite e influencia quando a gente fala em dispositivos conectados mas antes agradecer ao convite pelo Salustiano de a gente poder compartilhar com vocês esse conteúdo e agradecer estar junto com os colegas a gente tem a oportunidade de se conhecer virtualmente alguns presencialmente e para vocês também depois da apresentação a gente vai estar disponível para tirar dúvida pelo menos eu posso conversar junto com o grupo Era Transmídia que tem alguns membros na plateia presente também era Transmídia de BH pessoal de São Paulo e a minha formação é uma formação misturada um pouco de tecnologia com conteúdo comunicação atuo em algumas frentes na academia lecionando aulas no mercado com pesquisas de inovação em TV e aí há três anos atrás resolvi fundar um grupo que chama Era Transmídia para tentar entender a diferença de conteúdos que são multiplicados com copy-paste nas mídias diversas da TV para o rádio para a revista e internet e como alguns fenômenos como Lost na época Henry Jenks que escreveu o livro A Cultura da Convergência e quais esses fenômenos de conteúdos multiplataformas e como eles estavam se interagindo com os fãs e com a audiência para entender isso a gente começou um trabalho de discussão elaboramos um artigo sobre oito conceitos do que seria um projeto de transmídia e aí a gente vem avaliando há três anos alguns formatos brasileiros alguns formatos internacionais projetos da Globo da Band do SBT das emissoras em geral TV aberta TV a cabo como Casey Hannibal da Sony que utiliza um aplicativo de second screen a Band tem lá a parte de second screen da Copa das Confederações quem fica em pé CQC já antes com CQC 3.0 mas todos os canais de televisão as pessoas mais ousadas dentro dos canais com muita batalha tentam fazer alguma coisa diferente na TV com as novas mídias e a gente acompanha isso no cinema também então falando de um projeto por exemplo transmídia que utiliza a última linha que seria um programa de TV uma série de TV você pode ter diversas mídias interagindo com isso e um aplicativo de segunda tela um mobile por exemplo vai ser uma delas e aí olhando algumas pesquisas o grupo chegou a uma conclusão no último ano inclusive um congresso que nós moderamos um painel a Eliana participou também no congresso 7 o ano passado da Sociedade de Direito de Televisão a gente viu que transmídia em televisão nada mais é a forma mais simples de fazer transmídia em televisão é com um aplicativo de segunda tela que você conseguiria estender conteúdo com conteúdo adicional envolvimento dos fãs então você estaria respeitando todos os conceitos de transmídia simplesmente utilizando uma tecnologia tem outros tipos de transmídia em TV construindo blogs por exemplo dos personagens perfis no Facebook ou no Twitter dos personagens de uma trama mas a gente entendeu que Second Screen é muito forte porque dentro do aplicativo de Second Screen você pode ter lá os perfis por exemplo de um protagonista e aí nós começamos a estudar muito isso levantamos números de TV Social que os colegas já falaram muito aqui do Ibope a gente tem números de 2012 mas o Ibope tem um produto um relatório que ele vende no site que tem mais de 18 mil amostras no Brasil inteiro várias cidades sobre o comportamento da audiência com TV Social e mostra quase metade dos brasileiros estão simultaneamente na internet eu queria até confirmar isso quem aqui assiste televisão pelo menos uma vez por dia levanta a mão por favor quem acessa internet pelo menos uma vez por dia agora quem respondeu os dois levanta a mão por favor então temos aí 50% 60% de pessoas que fazem essas tarefas simultaneamente e aí as emissoras de televisão os distribuidores produtores de séries para TV a cabo estão tentando aproveitar isso porque já que vocês estão na internet e assinam televisão que tal você baixar um aplicativo meu e ficar interagindo pela internet com o meu conteúdo então alguns destaques super importantes o relatório que o MIP com fez em 2013 é que o Brasil é o número 1 em TV social a Espanha é o número 1 na Europa então os países latinos e de língua hispânica eles tem uma tendência uma sociabilização muito grande de fazer fofoca na internet sobre o que acontece na televisão isso é tendência é isso é mais comum em países latinos do que por exemplo nos Estados Unidos os Estados Unidos ele tem grandes eventos sobre TV social tem um volume mas a média de atividade por habitante é menor do que qualquer país da América Latina e Europa inclusive na América Latina o Chile fica em primeiro lugar se for considerar por habitante então a quantidade de vezes que um usuário do Twitter por exemplo interage com o conteúdo de televisão por habitante no Chile é maior do que por exemplo a média por habitante no Brasil que interage com TV social mas como o Brasil tem dez vezes mais habitantes do que o Chile então o Brasil acaba sendo número 1 em TV social e essa pesquisa ela relaciona usuários de internet que comentam sobre programas de televisão eles consideram isso como TV social TV social é muito mais amplo que isso mas a pesquisa é isso então aqui é só um gráfico que mostra o Brasil lá na ponta né alguma coisa a gente também fica na frente e aí algumas previsões para 2014 né esse aqui é um documento de um site chamado lostremote.com tem a fonte aí então por exemplo previsões para esse ano 2014 o Facebook deve comprar pelo menos uma empresa de TV social os programas de televisão ao vivo como né os reality shows despontaram muito aí nas redes sociais a previsão é que esse ano os programas pré-gravados vão ter um upgrade de volume de comentários de redes sociais né a Apple é isso fica mais detalhado no artigo mas a Apple deve lançar um produto muito forte relacionado à TV social além da Apple TV né o fato de a gente assistir conteúdo por compulsão e isso agora de forma híbrida com internet TV e mobile vai mudar drasticamente a programação linear a gente já está vendo isso e assim como a TV social cresceu muito por aqueles dados que eu mostrei anteriormente acredita-se que muitas empresas spin-offs né vão surgir no mercado né o mercado até a gente participou de um congresso ano passado uma sociedade sobre a segunda tela que está tentando se formar B2T né e se discutiu lá acho que foi até da TVTAC que trouxeram essa informação tem um mercado aí bilionário de oportunidades de e-commerce para a segunda tela né e uma outra probabilidade desse ano é que os fãs vão começar cada vez mais financiar os programas de televisão os conhecidos crowdfunding né como um case o El Cosmonauta que é um case espanhol onde arrecadaram 350 mil euros fazendo vaquinha em sites na internet né e produziram esse projeto transmídia e a outra previsão é que o Twitter será o controle remoto da televisão essa previsão foi feita por dois especialistas na área né o Corey Bergman e o Jordan Clarington que está nesse link e aí o penúltimo slide aqui é para falar dos 10 caminhos dessas múltiplas telas né então é um estudo da agência de publicidade JWT e entre todas essas dicas que ela dá para quem quiser ganhar dinheiro atuar produzir trabalhar com segunda tela né eu chamo a atenção para a última que fala em criar oportunidades com projetos transmídia então eles definem isso como uma tendência para quem quer trabalhar com social TV utilizar transmídia né então o nosso grupo aposta muito nisso né que as quem quiser trabalhar os anunciantes as marcas as emissoras com segunda tela que construam comunidades que criem histórias multiplataformas né pense em transmídia desde o produto até a área comercial que contratem a gente né contrate quem trabalha com transmídia né a nossa comunidade tem em torno de 3 mil membros no Facebook pessoas que estão se especializando nisso em como pensar multiplataforma né então valorizar a área e esses profissionais que trabalham com transmídia eles precisam compartilhar isso com a academia discutir participar do grupo de discussão porque é tudo muito novo né a gente não tem histórico de 5 10 anos de sucesso de projetos para defender com anunciante numa agência de investir 10 15 milhões num projeto então o histórico está sempre com aquela campanha tradicional então a gente perde muito credibilidade quando vai propor projeto transmídia por não ter histórico então a gente precisa ter esse incentivo né e aí conhecer cases estudar aproveitar só para falar que em abril nós vamos realizar um fórum transmídia 7 a 10 de abril quem quiser mais informações tem o site fórum transmídia.com os links da nossa apresentação vai estar no site era transmídia.com e é isso agradeço vocês a gente deve entrar agora para um debate bom a gente vai abrir para pergunta mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Thiago é que o Carlos estava aqui provocado pelo Fábio só que ele não pôde perguntar na hora ele mencionou uma pesquisa da Nielsen de 3, 4 meses atrás não sei se você sabe que mostra isso que o Fábio estava comentando qual é o retorno que o impacto que isso traz realmente para a audiência que uma rede social como o Twitter traz para a audiência teve um estudo mas não brasileiro foi um estudo americano isso da NM Insight bom eles fizeram nesse último estudo que eles fizeram eu creio que eles divulgaram em outubro novembro do ano passado eles estavam falando o impacto das redes sociais eles tentaram já achar na verdade eles disseram que acharam a primeira relação causal de causalidade entre mensagens de Twitter e audiência televisiva então em 29% dos casos as mensagens de tweets provocaram audiência em 48% dos casos a audiência televisiva provocou tweets eles não abriram estudo para falar qual a proporção disso o quanto de mensagem gerou audiência o quanto de audiência gerou mensagem mas já houve esse estudo sim e eu creio que eles vão divulgar alguns outros ao longo desse ano perguntas aqui boa tarde boa noite meu nome é Caio sou jornalista e eu estou fazendo o meu TCC de marketing exatamente sobre isso então é muito rico para mim ver vocês falando sobre o tema vocês que são especialistas minha pergunta é muitos usuários hoje praticam multitela mas assim recursos mais básicos como Twitter ou Facebook recursos um pouco mais complexos como o da Band por exemplo que tem enfim são muitos muitos recursos mesmo a pergunta na verdade é como que as emissoras elas vão atrair o público e vão conseguir fazer com que eles interajam com esses aplicativos um pouco mais complexos porque não é tão fácil um usuário mais básico smartphone que eu creio que grande parte do Brasil hoje tem smartphone mas não sabe muito bem usar todos os recursos que ele proporciona então é isso como que a emissora vai conseguir educar entre aspas o usuário acho que são duas coisas primeiro que não é tão complexo assim a gente está trabalhando para que seja o mais simples possível então é bem bem fácil a gente espera que seja a gente vai começar a testar agora em março para valer mas a ideia é que seja muito fácil e como estimular o usuário a interagir nesse aplicativo fazendo com que ele participe efetivamente do programa quer dizer que aquele voto dele aquele termômetro que a gente vai tem uma das telas do aplicativo de segunda tela do CQC por exemplo ele mostra a temperatura daquela matéria sei lá uma matéria com um jogador de futebol um famoso qualquer coisa assim naquele ao ver a matéria o usuário vai ser estimulado no aplicativo dizer por exemplo nesse termômetro se a matéria é quente ou é fria ou se o personagem é quente ou frio e isso vai aparecer na tela do CQC automaticamente ao mesmo tempo então quer dizer o usuário vai saber que ele está votando ou está se manifestando e que aquela manifestação dele está imediatamente sendo reproduzida na tela da TV o usuário o sonho dele do público é participar de um programa e essa é a ideia lá depois Oi boa tarde parabéns aí pelas apresentações eu gostaria de perguntar para ela a representante da Band como é que vocês qual o modelo de negócios que vocês estão trabalhando você falou que os anunciantes estão bastante interessados mas eu gostaria de entender como é que está sendo feita a monetização por exemplo desse app e para ele eu queria entender também um pouquinho melhor como é que é esse modelo desse novo método de captar a audiência de pesquisar bom vamos lá evidentemente o aplicativo é gratuito para o usuário então a gente não ganha nada por aí não cobra nada agora o que aconteceu por exemplo na Copa das Confederações com o IBM e Volkswagen foram as duas empresas grandes que participaram com a gente as duas tinham uma ação na televisão IBM com esse chamando as pessoas quer dizer na verdade na TV a IBM contava que tinha a medição do sentimento social e chamava para a segunda tela que ali sim a pessoa podia ver em detalhes esse sentimento social na verdade na TV também via mas com poucos detalhes o que aconteceu é que a gente estabeleceu um preço para a IBM na televisão e um preço para estar no aplicativo e a IBM pagou simples assim não houve uma medição por exemplo de quantos vão baixar e dependendo de quantos baixarem a gente paga não muito nesse começo os anunciantes pagam e estão realmente dispostos a pagar pela inovação para estar no novo uma nova forma de expor a marca não dá nesse caso a gente conversou muito com o comercial não dá para fazer uma cobrança como se faz na internet normalmente a CPM custo por clique não dá porque é tudo novo e o novo tem um preço que a gente estabelece a princípio e que depois o anunciante vai dizer se ele concorda ou não mas é o preço da inovação eu diria assim Oi como você chama? Vou explicar para você rapidinho trata-se de uma empresa alemã o nome dela é GFK ela é uma empresa que fatura 1.7 bi de euro é uma gigante do setor de pesquisa é a terceira maior empresa de pesquisa do mundo nós vamos montar um painel de audiência de última geração com 6 mil domicílios espalhados no Brasil a partir de uma pesquisa socioeconômica serão feitas 70 mil entrevistas no Brasil a qual resultará 6 mil domicílios quase que 11 para 1 seguindo todos os critérios de distribuição do IBGE a partir disso uma vez o domicílio aceitando participar do painel será instalado um meter de última geração que vai captar o que a pessoa está assistindo naquela casa isso será transmitido para o quartel general onde haverá uma comparação em linha geral não vai entrar detalhes técnicos e vai resultar num dado de audiência respondi a pergunta paralelo fazer uma pequena menção a sua primeira parte da pergunta adicionando o que a Eliane falou se você não tiver métrica você não tem modelo de negócio a fonte pagadora não vem pela segunda vez a IBM não vem a Volkswagen não vem é muito importante você ter uma metodologia de ROI uma metodologia de mensuração se houve a exposição devida qual foi qual foi o número de pessoas que baixaram o aplicativo qual foi o tempo que a pessoa permaneceu com o aplicativo aberto quantas vezes ela interagiu vou citar para você um caso concreto de um programa que foi a vedete da última feira de televisão é um programa israelense chamado Rising Star como nasce uma estrela é um programa uma competição de cantores em que o poder da aprovação ou da reprovação não está nos jurados está em quem está em casa assistindo ao vivo então você dá aprovo ou desaprovo passa para a segunda fase ou não passa para a segunda fase a partir do momento em que a aceitação daquele candidato daquele cantor ultrapassa 70% dos votos de quem está em casa abre-se o palco e aí sim o peso dos jurados passa a valer a Globo comprou esse formato ele vai estrear em junho na minha visão é a primeira verdadeira interação entre a primeira e a segunda tela e o peso está na audiência o peso está em quem está assistindo ao vivo boa noite meu nome é Juliano primeiro eu também queria até foi bom você mencionar o Rise Style eu tive uma oportunidade também de cooperar com esse projeto devido a empresa que eu trabalho que é uma empresa israelense e eu acho que de acordo com o que desenvolvido para um projeto específico como esse a gente está criando uma nova tendência essa nova tendência se chama SMH Social Media Hub eu acho que isso não foi comentado aqui eu acho que é uma coisa também que eu acho que todos os pessoas que da área os doutores da área até as próprias teles tem que ficar integrada com ou antenada com esse novo contexto porque não é somente Twitter não é somente Facebook que vai te trazer retorno eu acho que é toda a mídia toda a mídia social isso envolve um potransmídia isso envolve dispositivos mobiles e também a tradicional TV porque não é simplesmente uma outra coisa que eu vejo aqui no Brasil que a gente está um pouco atrasado que eu queria até saber um pouco da opinião de vocês a respeito é quanto ao canal de retorno do cliente ou do usuário porque a TV vomita o conteúdo e na second screen quando você faz a participação em alguns modelos de second screen você não tem um retorno direto na sua tela da televisão sendo que o objetivo do second screen é fidelizar o que você está vendo na televisão fazer cativar o seu público no que ele está vendo e assim se tiver alguma alteração ou se a sua participação está sendo realmente ativa no que se propõe no produto eu queria saber de vocês algum de vocês vocês já estão pensando em algo do assunto se isso é pauta de algum tipo de discussão quanto ao que vocês vêm desenvolvendo sem dúvida é pauta de discussão diária eu acho só que é um processo é um aprendizado é um processo de uma hora para outra a gente não consegue porque a TV e a sua tela ela tem muitos comprometimentos e aí toda essa experiência que a gente está desenvolvendo ela é lenta realmente ela é lenta a gente vai passo a passo passo a passo progredindo porque o negócio principal que a TV como disse o Fábio ela é rainha ela é enfim ela tem um modelo estabelecido que você não muda de uma hora para outra você vai mudando aos poucos mas sem dúvida você já enxerga algumas alguns avanços em relação a isso que você está falando e acho que esse ano ainda você vai ver muito mais mas é lento não é assim de uma hora para outra não ok mais alguém quer comentar ok bom vamos para a última pergunta boa noite meu nome é Gerson professor da PUC São Paulo eu gostaria de saber e a Smart TV vocês acham que é uma boa opção também ou é para o futuro porque a tela é mais viável hoje que as pessoas ainda estão adquirindo esse item mas no futuro pode ser que a Smart TV concentre todas essas informações nela em si obrigado Smart TV Smart TV começa no Brasil no final de 2010 quando a gente pega a base de usuários ela é crescente quer dizer de lá para cá está se formando uma base de usuários que hoje já chega a alguns milhões de usuários em todo o Brasil lógico que tem ainda o desafio da banda larga nem todo mundo que compra um Smart TV conecta a sua TV mas tem uma coisa interessante aí também que é o seguinte esse vai ser o padrão da indústria em muito pouco tempo a gente está falando de dois anos em 2016 ninguém compra mais uma TV independente do tamanho da tela e do preço que não é uma TV conectada e vem uma segunda parte interessante dessa dessa revolução da Smart TV que é o seguinte na primeira fase entrou muito aplicativo entrou muito aquele conceito de que ah isso é um tablet gigante vamos colocar aqui aplicativo de tudo no mundo agora começou a se entender que televisão é televisão então assim o que chama atenção na televisão são conteúdos de vídeos são conteúdos que tem alguma coisa a ver realmente com entretenimento no nível que a gente aprendeu a assistir na televisão então está chegando uma geração de conteúdos muito interessantes nas Smart TV de aplicativos muito interessantes carro-chefe tem sido o Netflix lógico é o serviço mais acessado nas Smart TVs hoje mas a Band recentemente lançou um serviço OTT dela que é o Band IP já está na LG e na Samsung vai entrar na Philips e na Panasonic nos próximos dois meses depois na Sony eu acredito que outras emissoras e canais inclusive a América Latina que são coisas na América Latina inteira estão indo nesse movimento também então as pessoas vão começar a perceber que quando elas entrarem na área Smart da sua TV vai ter conteúdos realmente interessantes lá para serem assistidos e eu acho que sim a Smart TV vai se incorporar ao hábito televisivo das pessoas naturalmente porque é a televisão porque está lá na frente das pessoas na casa delas no momento que ela está mais relaxada e se ela tiver uma conexão à internet é só clicar e sim tem modelo de negócio para as emissoras tradicionais porque quem é fã dos programas das emissoras tradicionais vai querer ver esses programas aí vem eu quero lembrar uma pesquisa que eu falei ontem em um outro painel ontem eu vi uma pesquisa de um estúdio americano não me lembro qual reclamando do fato que 64% dos internautas brasileiros já piratearam algum conteúdo audiovisual tá e eles apontam como solução investir mais em proteção do conteúdo né em sistemas que protejam o conteúdo eles cometem dois erros aí o primeiro é achar que só 64% piratearam certo é um número próximo a 100% o segundo é que eles não perceberam que normalmente quem pirateia é o fã é o cara que não tá encontrando aquele conteúdo em outro lugar e aí vem outra pesquisa do ano passado que mostrou que 35% dos brasileiros pagariam mensalmente pra consumir um conteúdo audiovisual pela internet um serviço tipo Netflix né se tivesse disponível então isso aí tá mostrando um caminho que é assim construa que eles virão naturalmente as pessoas vão preferir pegar um conteúdo com uma boa entrega com uma boa experiência com uma melhor capacidade do que entrar na internet pra piratear aquele conteúdo e a SmartVisa eu vejo aí como uma tendência não passageira mas uma coisa que chega pra ficar realmente é a evolução da televisão ok então muito obrigado aqui a todo mundo obrigado a vocês aí que participarem o assunto não termina aqui próximo ano a gente faz mais uma rodada a gente faz mais uma aplausos a gente faz mais uma aplausos Obrigado.